Ela diz que eu fui um caso muito sério Mas eu só sei que há algo nisso de anormal Havia um tempo um olhar, um sorrir, um começo Mas agora tudo perdeu o seu brilho Na minha vida soube um abraço como o teu Um sonho, um livro, uma aventura sem igual Linda é linda esta balada que te dou Linda é linda esta balada que te dou Podem até pensar que eu sou um pouco triste Mas não há nenhum mal em ser assim Pois tudo fica mesmo quando se acaba Um romance, uma paixão ou um caminho Na minha vida soube um abraço como o teu Um sonho, um livro, uma aventura sem igual Linda é linda esta balada que te dou Linda é linda esta balada que te dou E escrever a mais bela canção que há no mundo Olhando para trás para nos ver Foi quando ouvi uma voz cantando baixinho Esta balada que te dou Na minha vida soube um abraço como o teu Um sonho, um sonho, um livro, uma aventura sem igual Linda é linda esta balada que te dou Linda é linda esta balada que te dou Linda é linda esta balada que te dou Amém.